E aí Bacana filha, qualquer coisa da passagem de lancha não Ele falou que você me ligou? Você pode ir? E aí Nova zona de patrulha autorizada Patrulha, sigam para garantir o objetivo, planejem para vencer Sabe o grama? Foda Baixa a dor Zona de patrulha liberada Estamos com a vantagem Lançando granada Granada Não estava reconhecendo o cara ali, só reconheci depois que ele se meteu A cor do uniforme do cara, mesma cor da testa Um grama? Um grama? Um grama? Um grama 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 Un grama Fica d'되so No brama É mais Long Ele 아니烈 Um grama llamada attorney quase que eu morri e o cara tá com munição fogo lá filha da mãe eu vou pegar o cara aí O que é isso? Pronto com a ação. Demon chegando. Caixa de suprimentos aqui, pegando suprimentos. A matilha tá solta. Cães de ataque a caminho. Informantes locais têm relatório. Sua morte. Apenas a mensageira dela. Zona de patrulha liberada. Cães de ataque a caminho. Zona de patrulha liberada. Cães de ataque a caminho. Cães de ataque a caminho. Zona de patrulha liberada. Tá alguém. Tá alfilha. Põe. Põe. O inimigo está com a zona de patrulha. 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 O inimigo está com a zona de patrulha.